Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um programa Soja Brasil. Hoje vamos analisar os impactos da visita de Macron para o agro. Líder europeu se despede do Brasil reforçando objeção ao acordo Mercosul-União Europeia. Conselho Monetário Nacional aprova a renegociação de dívidas. Foi aprovada a renegociação, ninguém vai ficar para trás. Construção da ferrogrão pode sofrer novo atraso. A falta de capacidade de armazenagem reduz o poder de escolha do melhor momento. A expedição Soja Brasil passa por Mato Grosso do Sul e mostra o uso de irrigação subterrânea. Você tem uma média de 50, 60, você vai para 80, 90. E também tem expedição pela Bahia. A Bahia deve produzir em 2024 mais de 7 milhões de toneladas de soja. Quase 3% a menos do que em 2023. Prêmio Personagem Soja Brasil. A votação continua aberta. E tem ainda a previsão do tempo, soja em um minuto e muito mais. O programa Soja Brasil já está no ar. A colheita segue a todo vapor na Bahia. E se no início do plantio da safra a falta de chuva preocupou os produtores, o retorno das precipitações trouxe um bom resultado. Olha, mesmo assim a produção deve ser um pouco menor em relação à safra anterior. Na Fazenda São Francisco, em Riachão das Neves, a colheita que envolve 15 máquinas nos 16.500 hectares de lavoura de sequeiro está a todo vapor. A safra está vindo muito bem. A safra vai ser parecida em produtividade com a safra anterior, da 22 e 23. A gente vai fechar acima dos 70 sacos por hectare. Tem esses talhões mesmo que a gente está aqui, é acima de 85 sacos, né? Mas a média geral a gente deve ficar um pouco acima de 70 sacos por hectare. De acordo com a última estimativa do IBGE, a Bahia deve produzir em 2024 mais de 7 milhões de toneladas de soja. Quase 3% a menos do que em 2023. No mercado, por aqui, os produtores também estão de olho nas variações de preço para a comercialização do grão. A gente tem consultorias especializadas que nos auxiliam, né? Então, voltando aí perto da casa dos 12, 12,50, né? A gente já pensa em começar a fechar algumas coisas, travando já custo de produção que a gente também já está nesse mercado, né? A gente já comercializou, fechou alguns fertilizantes, alguns defensivos, então a gente já tem que começar a fazer gestão de risco e nos proteger. O ritmo de negociação tem seguido de forma lenta. Nós tivemos um início difícil dessa atual safra de soja, né? Principalmente devido ao atraso do início das chuvas. Consequentemente, o início dos plantios e a conclusão do plantio aconteceu bem mais tarde comparado com o ano anterior. As cotações do grão também estão em patamares menores nessa atual safra. Os valores dos contratos na safra passada para entregar a soja colhida nesse atual ciclo eram menores, né? Então, isso fez com que o produtor diminuísse os ritmos de comercialização. De acordo com a última previsão do IBGE, a área plantada na Bahia ultrapassa os 2 milhões de hectares. No entanto, é esperada uma redução no rendimento médio de quase 9%, de aproximadamente 66 para 60 sacas por hectare. É um consenso que deve haver uma redução comparada com o ciclo passado, onde nós alcançamos uma produtividade bastante alta, né? De 67 sacas por hectare. A safra começou bem difícil, então com certeza a surpresa foi positiva. Os grãos estão pesados, né? A safra está sendo melhor do que a gente imaginava ali. Novembro e dezembro, bem difícil, né? Então, graças a Deus aí a gente está com uma safra excelente, mas a expectativa era um pouco abaixo do que está sendo feito. Em três dias de agenda oficial pelo Brasil, o presidente da França, Emmanuel Macron, firmou termos de cooperação com o presidente Lula entre os países. Porém, se despediu do Brasil reforçando a objeção ao acordo Mercosul-União Europeia. Segundo dados do Banco Central, no ano passado, o fluxo comercial entre eles registrou 8,4 bilhões de dólares, com 2,9 bilhões de exportações brasileiras. Enquanto o Brasil importa motores, aeronaves e produtos da indústria de transformação da França, o país europeu é um grande comprador de produtos brasileiros, como farelos de soja, celulose e minério de ferro. A França é um parceiro bastante importante para o Brasil. São 850 empresas operando aqui, com um investimento no Brasil de 38 bilhões de dólares. Durante a visita, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou o protagonismo do Brasil no combate às mudanças climáticas. O desmatamento na Amazônia caiu 50% e o compromisso do Brasil é desmatamento zero. Macron assinou algumas parcerias, entre elas a declaração de intenção sobre a retomada do Centro Franco Brasileiro de Biodiversidade Amazônica. O presidente francês, porém, voltou a rejeitar o acordo da União Europeia com o Mercosul, alegando que o texto precisaria ser redesenhado para estar alinhado com a emergência climática e as metas atuais de descarbonização dos países da Europa. O presidente francês deve voltar ao Brasil em novembro para as reuniões da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, e para a Conferência do Clima da ONU, a COP30, que será sediada em Belém, no Pará, em 2025. E quem está aqui para falar um pouco sobre a visita do Macron ao Brasil é o Miguel Daúde. Daúde, bem-vindo aqui com a gente no programa Soja Brasil. Obrigado, Keryl. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho dessa visita aí. Continuam as restrições ambientais. Não tivemos nenhum avanço no União Europeia e Mercosul. Como é que você avalia essa visita para o agro? Bom, a visita do Macron para o agro não resolveu absolutamente nada. Ele manteve a sua posição de que o produtor europeu, principalmente o francês, ele está investindo demais na sustentabilidade. Então, ele teria um desequilíbrio na balança em relação à produção brasileira. Como se a produção brasileira não estivesse também investido. Eu acho que é um argumento que não se sustenta. Ele mostra claramente que ele quer proteger o agronegócio, proteger os produtores europeus que são altamente subsidiados em função da característica das suas propriedades. São propriedades pequenas e que, evidentemente, não sobreviveria com a competitividade do Brasil. Eu não vejo, Kelly, grande vantagem para o Brasil ter esse acordo com o Mercosul, perdão, o Mercosul com a comunidade europeia. Por quê? Nós estamos em desenvolvimento industrial. Eles já estão altamente desenvolvidos. A França tem aqui quase 100 empresas que já produzem no Brasil. A vantagem seria praticamente para eles. Daúde, em relação aos investimentos, possíveis investimentos da França, como é que você avalia essa visita? Positivo. Eu acho que hoje o investimento na região da Amazônia é importante porque você precisa dar sustentação e trabalho para milhões de pessoas que vivem ali, naquela região. No entanto, derrubar a floresta não é a intenção de ninguém. É uma promessa. Se ocorrer, eu acho positivo. Daúde, fica aqui com a gente porque a gente vai falar agora sobre renegociação de dívidas. Maruza. Vamos falar de renegociações de dívidas, Kelly. Um pequeno alívio aí para o produtor. O Conselho Monetário Nacional aprovou a renegociação de parcelas de operações, de ações, de investimento, com vencimento em 2024. A medida vale para produtores de soja, milho e os que atuam com pecuária de corte de leite, que tenham sido prejudicados por adversidades climáticas. Foi aprovada a renegociação. Ninguém vai ficar para trás. Ah, mas o meu Estado não saiu na portaria do Semenê. Mas você já tinha um decreto presidencial, por exemplo, no Nordeste, para produtores de leite, que já previa essa prorrogação. Então, a gente não sobrepôs os assuntos. Ah, mas eu sou do Tocantins e não saí na prorrogação de soja. Mas tem uma legislação que permite até 8% dos valores financiados pelo BNDES pedir a prorrogação em casos recepcionais como esse. Então, está todo mundo que tiver necessidade, está coberto. Ah, mas não saiu a questão dos custeios, só saiu a questão dos investimentos. Não, mas o custeio tem o manual do crédito rural. Você, produtor ou produtora, que teve problema climático, que teve problema de preço e não teve renda, e não consegue pagar os seus custeios, faça um laudo agrodônico, seu engenheiro, com o cliente da assistência técnica, procure as agências bancárias o mais rápido possível e peça o pedido de renegociação desse custeio e aproveite também e faça do investimento que está autorizado pelo Semenê. O prazo limite é 31 de maio. Para que? Nós possamos, todos aqueles que precisam, já façam a repactuação. Mesmo que vai vencer lá em setembro, outubro deste ano, você já faz o pedido. Porque com isso a gente vai calcular as necessidades de recursos públicos para fazer essa renegociação e isso impacta diretamente no novo plano safra, que nós queremos que seja o maior plano safra da história. Além disso, estamos entre o dia 10 e 12 de abril, novas medidas a serem anunciadas para a capital de giro dos produtores que ficaram descapitalizados. E eu vou perguntar aqui para o Daúde. Daúde, como é que você vê essa renegociação de dívidas? Quem que vai ter direito? Quem que vai poder ter acesso? Bom, isso é importante. Quem vai ter direito? E quais os financiamentos que terão direito a essa prorrogação? A essa prostrigação? Você não paga agora, vai pagar lá na frente. São aqueles recursos de investimentos provenientes de verbas que tenham subsídios, que é o PRONAF. Então, você ali, você pode prorrogar. Isso, se nós considerarmos dentro do plano safra, nós temos aí 100 bilhões, mais ou menos, que estariam sujeitos, enquadrados nesta medida. Mas ela não vem, assim, de encontro à necessidade do produtor rural, dada a gravidade que nós tivemos climática nesses últimos tempos. Mas é positiva. Vamos ver como é que isso se encaixa. Daúde, queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Volta mais vezes aqui no Programa Saúde da Brasil, que a gente gosta de receber você aqui. Foi um prazer, Kelly. Um abraço para você, um abraço para todos, para a Maruza. E fiquei muito feliz de estar aqui. Nós tivemos um desafio muito grande este ano com o clima. O estresse hídrico predominou desde o plantio da soja até a colheita. Então, nós tivemos bastante quebra de produtividade, que além do estresse hídrico, tivemos aí altas temperaturas, que tiraram o potencial produtivo da nossa região. É coisa normal de produtividade nossa em torno de 65 sacas de soja por hectare, que nós consideramos normal. E esse ano a gente teve uma produtividade de 59,5. Que é bem abaixo também do ano passado, que foi o nosso recorde de 73 sacas de soja por hectare. E agora nós vamos fazer um breve intervalo, mas a gente volta com uma reportagem que mostra como o uso de irrigação subterrânea pode ser eficaz, Kelly. E tem ainda possível atraso na construção da ferrogrão, um comparativo do déficit de armazenagem das últimas safras e a previsão do tempo e muito mais. A gente volta já. Uma realização, Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio, IHARA, a agricultura é a nossa vida. 4x4 é instinto, 4x4 é Mitsubishi. Coordenação técnica, Embrapa, consultoria, safras de mercado e clima a tempo. Estamos de volta e a Expedição Soja Brasil passou pelo município de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Por lá, as altas temperaturas foram o principal entrave para o rendimento, mas teve produtor que encontrou uma solução. É a irrigação subterrânea. De acordo com o Sindicato Rural do município, a queda de rendimento médio deve ser de ao menos 13,5% em comparação com o ciclo anterior. Nós tivemos produtividade na mesma área, no mesmo talhão, às vezes, de 30 sacos por hectare e no outro talhão de 70, né? Então isso, se você fizer uma média, dá 50 sacos por hectare. O problema maior que nós tivemos foram essas chuvas, que ocorreram sazonalmente, e também temperaturas altíssimas, que ocorreram principalmente na fase principal da cultura, que é a fase de enchimento de grãos. Na década de 70, Lúcio da Malha foi um dos pioneiros do plantio direto da soja em Dourados. Hoje, para vencer os desafios climáticos que atingem a todos, ele também investe em outras ferramentas sustentáveis, como a integração lavoura-pecuária e a rotação de culturas. Além disso, ele também utiliza um sistema de irrigação com tecnologia diferente. Para solucionar esse problema, o produtor de soja Lúcio da Malha instalou 1.470.000 metros dessa mangueira de irrigação subterrânea. E a diferença entre a lavoura dele e a do vizinho é bem visível. Ele espera obter pelo menos o dobro de produtividade. Eu tenho um custo por hectare a mais, por ser irrigado, de 8 sacos por hectare. E quando você tem um aumento de até 50% da produtividade. Ou seja, você tem uma média de 50, 60, você vai para 80, 90. Eu ainda tenho alguns problemas para resolver, mas já está perto disso. Ou seja, a irrigação compensa e sobra muito. A produtividade média de soja do município de Dourados para esta safra está apontada em 48 sacas. Na área irrigada, de 170 hectares, mesmo com problemas no estande, Lúcio obteve média de 65. Já na temporada passada, ele conseguiu colher cerca de 90 sacas. A opção pela tecnologia israelense de irrigação subterrânea partiu de um estudo de engenharia. Se escolhesse o sistema por pivô, ele deixaria de fora ao menos 25 hectares da área. É um sistema que como a água não fica superfície, você tem uma evaporação mínima. Então a gente economiza de 20% até 50% da água. E aí, economiza energia também, né? Se os problemas climáticos podem ser minimizados com a tecnologia, a disparidade entre custos altos e preços baixos ainda é um grande desafio aos produtores. A safra baixa a produtividade, não cobre os custos de produção, e o preço final para o produtor rural está aquém do custo de produção. Apuramos preliminarmente, com base na produtividade média ponderada de cada município, uma quebra de aproximadamente 19% na produção de soja no nosso estado, alcançando uma produção total de 12,8 milhões de toneladas. Caso esse cenário se confirme, teremos aí uma redução de aproximadamente 14 bilhões de reais nos recursos disponíveis para os produtores, afetando o pagamento de seus compromissos e investimentos. A produção de grãos é significativamente maior que o espaço de estocagem disponível no país. Muitas vezes a falta de capacidade de armazenagem reduz o poder de escolha do melhor momento de venda da soja. Da porteira para dentro, a agricultura deu um salto em produção e produtividade. Mas a capacidade para armazenagem de grãos ainda é inferior à produção. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, em 2022 a capacidade estática de armazenagem foi de quase 199 milhões de toneladas. Já em 2023, o número saltou para aproximadamente 202 milhões de toneladas. A gente tem, eu acho que, um grande problema hoje, em qualquer linha de investimento mais longa, que ainda é a taxa de juros. Então, eu acho que no momento que a gente tiver ou mais espaço orçamentário para subvencionar mais a taxa de juros, ou, de fato, aguardar que essas taxas realmente se arrefeçam no médio prazo. Com a falta de armazenagem, um outro fator que traz impactos na agricultura é a comercialização do grão, pois muitos produtores aguardam um momento de melhores preços para fazer a venda do produto. É óbvio, ele tendo realmente a capacidade de armazenamento, ele consegue armazenar para poder trabalhar preços melhores. Mas, de novo, é um risco que você toma, porque é bom você realmente fazer um hedge, pelo menos ali da sua atividade, para você poder entrar nesse processo, eu não diria de especulação, mas tentar melhorar a sua rentabilidade em função de preços melhores. Ainda segundo o coordenador, o problema com a armazenagem se concentra em algumas regiões do Brasil. Eu diria que isso não é um problema genérico de norte a sul do Brasil, e esse dimensionamento desse déficit, ele deve ser visto com muito cuidado, porque não é simplesmente a diferença do tamanho da produção com a capacidade estática. Porque, na verdade, a gente tem que pensar que a nossa colheita, acontece aí de janeiro até setembro, então ela tem todo um processo já de utilização. Hora do nosso Soja Brasil em um minuto. Acompanhe. O PSOL pede ao STF mais seis meses para estudar o projeto da Ferrogrão. O pedido ainda está em análise. O partido quer mais prazo para finalizar os estudos sobre possíveis impactos da construção da ferrovia, que vai ligar Sinop, em Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Paraná. Para o setor, a ferrogrão é uma obra fundamental para baratear o custo logístico para levar a produção do campo para o porto. Soja na Argentina se recupera nesta temporada. A projeção das safras e mercado é de que o país colha 49,6 milhões de toneladas, contra 21 milhões no ano anterior. A ProSoja Brasil e Abramilho receberam Mauro Zaki, pesquisador da Exalc USP, Clayton Gauer, superintendente do IMEA, para debater a queda de produção da safra 23-24, os preços baixos no mercado, as dificuldades para pagar investimentos e como custear a próxima temporada. A live completa pode ser assistida no YouTube da ProSoja Brasil. E agora a gente vai ver a previsão do tempo em todo o país e saber como é que está o clima nos estados e que ainda tem colheita. Previsão do tempo Soja Brasil. Um oferecimento, semente Jota Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É Jota Basso. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. E claro, vamos seguir aqui com a previsão do tempo para as áreas produtoras de soja em todo o país. Para os próximos cinco dias, tendência dos trabalhos em campo avançarem, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque o volume de chuva em Mau chega a 30 milímetros. Mas volumes de chuva que podem atrapalhar, principalmente o avanço da colheita, em áreas aqui do Piauí, também partes aqui do Maranhão, porque o volume pode passar de 60 milímetros. E o mesmo vale, veja, para o leste do Pará, a área ali de Paragominas. Mas Santarém, trabalhos em campo deve avançar normalmente, inclusive olhando já para a próxima semana, veja, tendência da chuva em não passar de 20 e 30 milímetros. Ou seja, região sul deve seguir normalmente para os trabalhos em campo, incluindo aí já adentrando a segunda quinzena, entre 14 e 18 de abril, volume de chuva também não passando de 50 milímetros. Mas, olhando para boa parte do Mato Piba, tendência dos trabalhos em campo avançarem aqui em barreiras, nada de chuva volumosa, mas atenção fica para aqui na região de Balsas, porque aí o volume pode até passar de 60 milímetros. E olhando até para a semana do dia 14 e do dia 18, veja, chuvas volumosas, tanto no Maranhão quanto no Piauí, devem novamente acabar causando até algum atraso, mas na região aqui do interior da Bahia, volumes aí abaixo de 30 milímetros, então o produtor baiano pode colocar o maquinário em campo. Previsão do Tempo Soja Brasil. Um oferecimento, semente Jota Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É Jota Basso. Em maio, nós vamos conhecer os vencedores do Prêmio Personagem Soja Brasil. E a gente quer saber se você já ajudou a escolher o pesquisador e o produtor dessa safra. A votação continua aberta. Vamos então lembrar quem são os indicados do personagem Soja Brasil Safra 2324. Categoria Produtor Rural Rodrigo Tramontina, produtor rural de Bela Vista do Paraíso, Paraná. Wesley Barbosa, produtor rural Capinópolis, Minas Gerais. Oli Fiorese, produtor rural de Água Fria, Goiás. Categoria Pesquisador Éder Novaes Moreira Pesquisador Fitolab, Mato Grosso Anderson Bergamin Pesquisador Universidade Federal de Rondônia José de Barros França Neto Pesquisador Embrapa Soja, Londrina Paraná Participe! Vote no site do Soja Brasil. Não deixe de participar, né Kelly? Vote, que ainda dá tempo. Dá tempo. Olha, e o programa Soja Brasil dessa semana fica por aqui, mas já deixa anotado aí na sua agenda, hein? A gente volta no dia 19 de abril, à uma e meia da tarde. E a gente quer saber como é que está a sua lavoura. Não deixe de participar do Rede Soja Brasil, mandando vídeos no telefone 11 932 79 67 20. Não esquece de acompanhar o nosso site, projetossojabrasil.com.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Até o próximo programa. A gente se vê. Tchau. Tchau. Consultoria Safras de Mercado e Climatempo.